Olá, seja todos bem-vindos e vamos a mais um episódio. No episódio de hoje eu vou falar de algumas curiosidades, de algumas coisas que aconteciam no passado dentro das oficinas de marcenaria. Com certeza, você que é mais jovem, você que tem menos de 30 anos, você que é robista, você que está entrando agora na marcenaria, não faz a mínima ideia de como que era no passado. O que era bem diferente do que é hoje, tá pessoal? Você que tem uma idade um pouco mais avançada, assim como a minha, tem mais de 30 anos de profissão, sabe que era exatamente da forma que eu vou falar aqui. Então quero aproveitar o momento e convidar todos vocês a assistirem esse vídeo até o final, porque eu vou falar bastante desse assunto aqui para todos vocês, ok? Bom gente, vocês que estão me assistindo aí pela primeira vez, meu nome é Edson Cunha e esse é o canal Mareves, ok? Vamos lá então? Então pessoal, eu já vou começar falando para vocês a respeito das modificações que a marcenaria teve nos últimos anos. De 90 para cá a marcenaria mudou demais, de 90 para trás era totalmente diferente do que é hoje. Até mesmo em relação a algumas profissões que tinham dentro da marcenaria que sumiram, desapareceram, já não existe mais, né? Algumas delas ainda vem ainda capingando, mas ainda tem, mas várias dessas profissões que tinha dentro das marcenarias não existem mais. Lembrando a você que com a época dos chapeados em geral que surgiram dos anos 90 para cá, a marcenaria mudou demais, pessoal, demais mesmo. Para vocês terem uma ideia, só para vocês terem a ideia, esses caras que trabalhavam na época com chapeados, compensado, aglomerado, que era o que tinha, né? Depois o MDF veio, os marcenarios mais antigos não consideravam essas pessoas marcenario. Para eles, essas pessoas não eram marcenario, eram chamados de cachoteiro. Então tinha aí um atrito danado, um preconceito danado em relação a isso, né? Porque para eles, o cara que trabalhava com chapeados não era macineiro, era cachoteiro. Macineiro era aqueles que pegavam uma madeira bruta e transformavam essa madeira em um móvel. Aí sim era macineiro, ok? Também tinha umas várias profissões que trabalhavam ali dentro da marcenaria. Algumas delas sumiram, e outras vêm aí capengando, mas ainda tem. Como por exemplo, o maquinista, o lustrador, né? O maquinista também, e o lustrador mudou muito em relação a esses profissionais do passado, né? O maquinista no passado era aquele cara que ia lá na pilha de madeira, pegava uma prancha bruta e aprontava essa prancha e dava na mão de um outro profissional, né? Então ali ele desempenava, ele aparelhava, ele esquadrava e ia para a mão de uma outra pessoa. Esse era o maquinista. O maquinista também trabalhava na serra de fita, fazendo vários tipos de corte, como por exemplo aí um pé de Luiz 15, né? Então era tudo feito por um maquinista. Hoje, o maquinista atual, esses caras só trabalham com chapeado, né? Executando lista de corte de MDF, de compensado, MDP, tudo isso o maquinista faz hoje. O lustrador, né, do passado também era bem diferente. O lustrador de hoje, ele trabalha basicamente aí com seladora ou com verniz, que também está assumindo, tá gente? No passado, o lustrador era bem diferente. Para você ser um lustrador, você precisava de muita coisa. Para vocês terem uma ideia, o cara pegava ali um verniz, esse verniz, ele transformava numa laqueação natural, que você se olhava, era a mesma coisa que você estivesse em frente a um espelho. Era tudo feito à mão, gente. Então, esse era o lustrador do passado. Hoje em dia, o cara pegou uma boneca, bonecou ali com seladora, uma porta, por exemplo, deu um acabamento, ficou brilhoso, ficou lisinho, então esse cara já é considerado um lustrador. No passado, não. No passado, não era bem assim. Não que eu tenha preconceito a essas pessoas, tá pessoal? Eu estou só falando aqui de como era no passado. Então, para você ser um profissional da área no passado, precisava de muita coisa. Para vocês terem uma ideia, algumas profissões também sumiram, como por exemplo, o tupista, o entalhador, o torneiro, se bem que o torneiro ainda está também capengando aí com a era do YouTube, e apareceram aí muitas pessoas fazendo torneados aí, né? E as pessoas consideram também como torneiro. Mas sumiu também essa profissão e está voltando, né? Mas desapareceu. O torneiro naquela época, gente, para ele ganhar vida como torneiro, ele não necessitava de trabalhar só numa marcenaria. Se ele tivesse um torno próprio, ele podia trabalhar da casa dele, assim como um torneiro mecânico. Por quê? Porque ele pegava, digamos, uma empreitada de uma marcenaria ali para tornear várias coisas, pé de cadeira, pé de cama, birros, pé de armário, pé de mesa, tudo isso aí, ele podia pegar uma empreita daquela oficina, levava na casa dele e ele trabalhava de casa. Podia trabalhar para várias empresas ao mesmo tempo. Ele não precisava ser fixo, né? E também aí a gente tinha o lixador, tinha o entalhador, tinha o empalhador. Entalhador, empalhador são coisas diferentes. O entalhador trabalhava esculpindo a madeira, a madeira fazendo entalhos, né? Também o empalhador era aquele cara que trabalhava trançando fitílios, palhinha, né? Também a palhinha era aquela palhinha da Índia que se fazia tampos de cadeira, encosto, cabeceiras de cama, etc. E várias coisas com a palhinha. Mas também a palhinha foi desaparecendo, aí foi dando lugar ao fitílio. O fitílio, ele vinha em rolos, né? E era feito de nalho, que fazia exatamente a mesma função que a palhinha fazia. Então esse também era um profissional, ok? Mas também vários marceneiros também sabiam fazer esse tipo de trabalho. Então tinha marceneiros que faziam esse tipo de trabalho. Ok? Então aí eu citei pra vocês aqui algumas profissões. Com certeza eu esqueci de falar aqui uma ou outra, mas tem mais, hein, gente? Que sumiu também. Então essas pessoas, se eles não acompanharam a evolução, não foram aí, digamos assim, aprendendo a fazer outras coisas, essas pessoas perderam suas profissões e não exercem mais, porque não tem mais campo de trabalho pra esse tipo de profissional. Ok, pessoal? Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí desse assunto que eu falei aqui, né, gente? Das modificações que a marcenaria teve. Tem muito mais coisa, né, pessoal? Como eu não tenho nenhum texto aqui, eu vou falando o que vem na cabeça. Com certeza tem muito mais coisa. Eu não vou lembrar aqui pra falar, mas quero agradecer todos vocês. e se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, também de deixar seu joinha, e se você quiser aprender marcenaria comigo também, é muito fácil e simples, tá, pessoal? Basta você ir aqui na descrição desse canal, lá você encontrará um link, clica nesse link, você vai ser encaminhado até lá, e você vai ficar sabendo tudo a respeito do meu curso de marcenaria, ok? Gente, quero só agradecer a vocês, muito obrigado, e até o próximo vídeo. Lembrando sempre que eu não estou fazendo vídeo, fazendo coisas, porque eu estou operado, tá, pessoal? Olha só como está inchada a minha mão, ok? Então eu ainda não posso fazer, mas assim que eu puder, eu volto com coisas novas aí pra vocês, ok? Muito obrigado a todos vocês, forte abraço, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Vamos que vamos, pessoal! Saúde e paz a todos, e até mais!